Olá pessoal, como é que estamos por aí gente? Tudo bem? Aqui está tudo joia, avancemos com as nossas reflexões nesse sábado, sábados de autoconhecimento. Aqui na gravação dia 6 de fevereiro de 2021. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu comentário. Obrigado pela sua vida na minha vida. Vamos avançar e hoje sábado de autoconhecimento, óbvio, vamos falar de autoconhecimento. Você vai perceber uma coisa muito importante hoje na sua vida e como a sua percepção de autoconhecimento pode mudar o seu destino, pode mudar o seu futuro, pode mudar a direção que as coisas estão tomando na sua vida. É verdade. Você sabe que na psicologia mais tradicional, quando se fala de autoconhecimento, essa tendência tem mudado obviamente, mas os psicólogos mais antigos, os escritores mais antigos associavam o autoconhecimento ao passado. Então se eu quero conhecer quem você é, saber da sua pessoa, conhecer a sua personalidade, você começa a me falar do passado, como que era na sua infância, os traumas que você passou, as dificuldades que você passou, os problemas que você enfrentou lá no passado, lá no passado, lá no passado. Hoje nós já temos uma visão diferente das coisas. Inclusive lá na Unidarma nós temos o curso de autoconhecimento e a gente aprende o seguinte, que autoconhecimento é a sua percepção, autoconhecimento sim, do momento presente, do aqui e do agora. Autoconhecimento é você olhar sim para as suas raízes, para o seu passado, por aquilo que já passou, mas autoconhecimento também é olhar para o futuro, para a visão ou para a ideia que você tem daquilo que virá no daqui para frente. E é interessante, né? Tem pessoas que vivem muito do passado, olhando muito para o passado, aquilo que já passou, são os saudosistas. Assim como também tem aquelas pessoas que olham só para o futuro e esquecem o momento presente, são os idealistas. Mas hoje você tem que entender o seguinte, o seu futuro está afetando o seu presente. não é só o passado que afeta o seu presente. Ah, você é assim porque no passado você sofreu um trauma. Você é desse jeito porque no passado você teve essa experiência. A ideia que você tem do futuro afeta o seu momento presente tanto quanto o passado está afetando. E isso não se sabia até pouco tempo atrás, mas hoje a gente tem isso com muita clareza. coisa. Vou provar isso para você. Vamos imaginar que você está muito endividado, com o boleto atrasado, com muitas contas, etc e tal, cobrança ligando, está aborrecendo sua vida e eu chego para você e falo, olha, fica sossegado que nessa próxima semana que vai entrar eu vou receber uma grana boa e eu vou dar, vou te emprestar, vou passar para a sua conta bancária 100 mil reais para você pagar as suas contas. a sua atuação ou o seu jeito de ser no momento presente já vai mudar completamente. Puxa vida, essa grana já vai me ajudar, já vou quitar isso, já vou sair do SPC, você já fica mais animadinho. Mas não aconteceu nada ainda. É só uma promessa futura. Eu falei que na próxima semana eu vou depositar um dinheiro na sua conta. Tudo bem, o dinheiro ainda não caiu, nada aconteceu, mas a perspectiva que você tem do futuro já muda totalmente como é que você vai passar esse final de semana. Está entendendo? Ou um outro exemplo, não tem nada a ver, sei lá, você está aí com a sua esposa e ela fala, engravidei, você vai ser pai. Você ainda não é pai, mas só o fato de ter recebido a notícia de que você vai ser pai, isso já muda totalmente como você vai viver o dia de hoje, para bem ou para mal, mas se alguma coisa vai mudar, vai mudar. Então você precisa levar isso mais a sério. Sim, é verdade, a psicologia antiga está correta. O seu passado afeta o seu presente, mas o seu futuro também afeta o seu presente. E quando você começa a entender essas coisas, opa, começa a ficar muito interessante. Quando você percebe que existem sim possibilidades de você criar um futuro mais promissor para a sua vida. Porque tem pessoas que vivem a sua vida igual aqueles boi que estão indo para o matadouro. Não sei se você já viu uma imagem assim, é uma imagem muito triste, né? Tem aqueles cercados assim e lá na frente tem um matadouro com a pessoa que vai disparar aquele tiro ou uma marretada na cabeça do boi para matar. Então eles vão assim em fila e eles ficam todos tensos, apreensivos, porque estão indo para o matadouro. Ora, de repente tem muita gente, talvez seja o seu caso, que você está indo para o futuro como se estivesse indo para o matadouro. Não, pessoal, Deus me livre. Vamos mudar essa... Nós tivemos um curso na Unidarma, aliás eu vou fazer um convite para você, mas você vai ser o meu convidado especial, tá? Nós tivemos um curso na Unidarma, como praticar a lei da atração e nesse curso nós vemos muitas dessas coisas, que nós podemos sim criar um futuro promissor. Nós podemos criar um futuro com melhores perspectivas, com melhores condições, com uma atmosfera mais favorável para que o futuro traga coisas maravilhosas para a sua vida. E o que eu disse para você que é meu convidado especial, se você já é assinante Unidarma, não tem que se preocupar, porque esse conteúdo que eu vou passar para os meus amigos já está disponível para você lá na área do assinante, tá? Então, esse é um recado para quem não é assinante. Nós vamos disponibilizar a partir de amanhã, olha, dia 7 do 2 a aula 1, dia 8 do 2 a aula 2, dia 9 do 2 a aula 3, dia 10 do 2 a aula 4, dia 11 do 2 a aula 5. As 5 aulas, o curso completo do como praticar a lei da atração. A gente vai chamar isso de maratona da lei da atração. Você não tem que pagar nada por isso, vai estar disponível para você. E essa transformação de mentes, esse modo diferente que eu vou encarar a minha própria vida, as potencialidades que eu carrego comigo e as possibilidades que eu tenho de criar um futuro promissor, diferente, entusiasmante, repleto de prosperidade, saúde, coisas boas acontecendo na minha vida. Isso vai mudar totalmente o modo como você vive no agora, porque você sabe, diferente do que eu falei há pouco, você não está indo para o matadouro. Não, a vida é muito boa e nós podemos, nós temos os recursos para criar coisas maravilhosas na sua vida. Então, nós vamos lançar, já lançamos, estou lançando agora oficialmente, essa maratona, a lei da atração. E as 5 aulas vão estar disponíveis, mas um detalhe, é uma aula por dia, tá? Então, por exemplo, como você vê aí na tela, no dia 8 vai ser segunda-feira, aula 2. Ah, na segunda eu não assisti, eu vou assistir tudo na terça. Não, na terça-feira apenas a aula 3 vai estar disponível, vai ser dia 9. No dia 10, quarta-feira, apenas a aula 4 vai estar disponível. Então, é uma maratona por isso, você tem que começar amanhã, domingo, tá? Você assiste amanhã a aula 1, segunda aula 2, terça aula 3, há 5 aulas. E eu garanto para você que essa vai ser uma semana muito especial, com muitas novas possibilidades surgindo na sua vida, tá certo? Já disse, repito, você que é assinante Unidarma, não se preocupe, esse conteúdo já está lá na área do assinante. Esse é o recado para você que não é assinante. Cris, eu não sou assinante Unidarma, mas sim, muito obrigado, eu quero participar dessa maratona, Maratona Lei da Atração, e eu vou assistir durante os 5 dias, estas 5 aulas para transformar a minha vida. Como é que eu faço? É muito simples. Você vai acessar o nosso site, o site da nossa escola, unidarma.com, e no menu superior, você vai ver, olha aí na tela, olha aí na tela, no menu superior tem lá cadastro gratuito, tá certo? Cadastro gratuito. Então você vai acessar unidarma.com, no menu que fica, se você estiver acessando no celular, é aqueles 3 risquinhos, né, de menu, aí você clica naqueles 3 risquinhos, aí você clica no link cadastro gratuito e faz o seu cadastro gratuito na área do assinante Unidarma. Cadastro gratuito, você vai entrar na área do assinante, a maioria dos conteúdos vai estar bloqueado com cadeadinho e tudo mais, mas a aula do, da, como praticar a lei da atração vai estar disponível. Então, nesse cronograma, tá bom pessoal? Então você acessa hoje, já faz o seu cadastro gratuito, aí amanhã aula 1, segunda aula 2, terça aula 3, etc, etc, vai estar bonitinho lá disponível para você. E eu vou gostar muito que você participe disso, viu? E vai ser uma oportunidade também, né? Porque você já parou para prestar atenção? Você vê que todo tempo eu estou falando unidarma, 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 porque é a nossa ferramenta, o que eu mais quero na sua vida, para mim, na minha visão, é que você transforme positivamente a sua vida, mas você só vai conseguir essa mudança, essa transformação com o conhecimento correto, com o conhecimento adequado. Se você, meu amigo, não estudar, não praticar, não buscar, não adianta, não tem jeito, tá? Então, de novo, para finalizar, você acessa unidarma.com, faz o seu cadastro gratuito e vai ter acesso durante estes próximos 5 dias, uma aula por dia, uma aula por dia, você vai ter acesso a 5 aulas do curso Como Praticar a Lei da Atração. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.